Meninas, sejam bem-vindas ao Ateliê da Célia e vamos para mais um pontinho hoje, para as iniciantes, para as novatas que chegou agora também, que não pegou esse ponto. Vamos lá! Eu vou usar um pouco dessa linha para fazer o miolo do meio e vou usar essa daqui para continuar a rosa. Vamos lá de rosinha. Vamos usar uma tesourinha, uma agulha número 20, aqui, um bastidor número 18 e um pedacinho de pano de algodãozinho cru. E muito amor no coração para ensinar a vocês. Vamos lá! Tem um amarelo para poder fazer o miolo. Então, vamos preencher isso aqui. Vamos preencher logo isso aqui, para poder fazer nossa rosa. Eu desenhei de cabeça, mas aí vocês podem desenhar com uma tampinha de refrigerante ou uma tampinha de adoçante. Eu desenhei de cabeça, porque já estou acostumada. Fez isso aqui? Fez. Agora vem com a agulha e bota aqui. Aí agora você só é pula uma e bota no outro, tá vendo aí? Pulo essa e bota nessa. Pulo essa e bota nessa. Tá vendo? E vou rodando assim. Pulo essa e bota aqui. Pulo essa e bota aqui. Pulo essa e bota aqui. Tá vendo? Pulo essa e bota aqui. E vou puxando assim, para ela formando. Aí puro essa aqui e bota nessa, da frente. Essa linha engaia muito. A engaia, eu fico arretada. Pulo essa e boto nessa. Pulo essa. Tá vendo aí? Pulo essa e botei por baixo. Essa aqui eu boto por cima, tá vendo? Agora por baixo, novamente. Aí essa aqui por cima, por baixo. Por cima, por baixo. Por cima, por baixo. Tá vendo? Aqui por cima, por baixo. Por cima. O que eu digo é isso assim, ó. Bota a linha por cima e a agulha aqui por baixo. É isso que eu digo por cima e por baixo. É aqui por cima, por baixo, novamente. Tá entendendo? É aqui por cima e por baixo. Aí eu vou trocar a linha agora, que é para poder o miolo ficar amarelo e ela ficar roxa, lilás. Ok? Agora eu venho com essa outra cor, boto aqui no pezinho. E continuo. Por cima, por baixo. Por cima, por baixo. Por cima, por baixo. Tá vendo? Ó, e por cima, por baixo. Tá vendo? Só arrudeando aí. Ó, e rosa mais fácil. É por cima, por baixo. Rosa mais fácil do que essa. Para fazer, não tem. Para quem quer fazer os seus bordados com rosa fácil, não tem, não. Esse é muito fácil. E uma técnica japonesa. E tá por baixo, aqui por cima. Aqui por baixo, novamente. Aqui tá por baixo, aqui vai por cima. Aqui vai por baixo. Tá vendo? Não pode apertar, hein? Por cima, por baixo. Não pode apertar de jeito nenhum. É para fazer, para ela ficar assim, ó. Não tô apertando nada aqui, porque se você apertar, ela vai encolher e não vai formar a rosa. Tá vendo? Por cima, por baixo. Só pula uma e bota debaixo da outra. Pula uma. Aí, pula essa, bota debaixo dessa. Pula essa, bota debaixo dessa. Né? Aí, pula essa, bota aqui. Pula essa, bota aqui. Tá vendo? Pula essa, bota aqui. Tá vendo? Aqui, puxa a linha assim, que é para poder ficar mais centrada. Aqui, eu botei por baixo. Aqui, bota por cima. Tem que estar olhando isso. Tá vendo? Baixo por cima. Por baixo de novo. Por cima, por baixo de novo. Por cima, por baixo. Por cima, por baixo. E assim vai, todinha. Só arro de novo. Por cima, por baixo de novo. Por baixo de novo. Por baixo de novo. Por baixo de novo. Pode ir até o final Eu vou encerrar aqui Vou Aqui Cortar a linha aqui Vou dar aqui o nó Eu sempre gosto de prender a linha de lado Pra sobrar um pouquinho Pra dar o nó Ok A linha desfia Que é uma beleza maravilhosa Tá aqui a rosinha Vocês podem fazer do tamanho dessa Pode fazer ela todinha Já ensinei Aí na casa de vocês, vocês podem fazer toda Aqui pra o vídeo não ficar grande É eu já finalizei aqui Se gostarem Dê o likezinho, compartilhe Comente o assunto aí sobre a rosa Eu espero que Bastante meninas aproveitem Pelas iniciantes Que me pediram pra eu voltar com ele Deixo um beijo pra Todas vocês do canal Fica na paz de Deus Olá meninas Aqui eu vou mandando beijos Pra as aniversariante Pra quem não tá aniversariante Pra todas as meninas do meu canal Tantas as que se inscreveram Como só as que visitam Maria Ângela Maria Ângela Benícia Pinto Nilda Alonso Neide Gula Nalva Ribeiro Ione Santiago Beijos pra vocês Minhas lindas Pra Gláucia de Ribeirão Pernambuco Pra Liliane Pra Maria da Cidade Pra Maria da Cidade de Faria de Britos Estado do Ceará Pra Fátima Pra Luzia de Santa Cruz Do Rio de Janeiro Pra Perla de São Paulo Pra Perla de Paula Afonso Desculpa Pra Líbia da Bahia Pra Elzir de Manaus Pra Isabel de Camaraci Bahia Pra Luzi Andra dos Reis Beijos minhas lindas Pra vocês Pra Gislaine da Cidade de Tubarão Santa Catarina Pra Margarete De Taboaté São Paulo Pra Maria Lúcia de Santa Maria de Barreiros Pra Lucineide Ferreira Pra Solange de Pernambuco Pra Leda Aleixo Angelina Barbosa e Adriana Sintam-se beijadas e abraçadas Minhas lindas Pra Cheilhas de Piracicaba Pra Dona Irma Mãe de Cheilha Pra Edith da Bahia Pra Laura de Portugal Pra Bina Espíndola do Rio Lúcia e Má Pra Tieta Pra Verônica Rosane Lígia Lima Kelly Beijos pra vocês todas Linda Pra Luzi Essa outra Luzi Eu esqueci de notar o nome do lugar dela Parece que ela me deu Pra Lucilange de Mato Grosso do Sul Minha linda Ana Maria da Cunha Uma pessoa linda Linda, maravilhosa Que compartilha também muitos meus trabalhos Pra Ana Rita de França De São Paulo Pra Helena de Portugal A mais nova assinante Agora do meu canal A Ivete Oliveira De Maceió Pra Ângela de Muritinga Pra Ana do Recife Pra Maria Lúcia de Cruz Santa Maria de Barreiros De Pará E aqui minha filha Tá a lista E mais pessoas tem Mas o tempo não dá Eu deixo pra mandar mais beijo amanhã Ok? Espero que todos Que se inscrevam Deixem lá seu endereço Pra eu mandar beijo As que eu não mandei hoje Manda amanhã As que eu não mandei amanhã Manda depois Mas se sintam beijadas E eu agradeço a todas vocês Pela participação Pelo comentário Porque vocês Me ajudam muito com isso Espero que vocês Sempre compartilhem lá Dê seu likezinho Porque isso é muito importante E fica na paz de Deus Tchau, tchau